Olá, sou José Nilson Dantas, avisado e perícia Auditoria Limitada. Estaremos realizando o sorteio da extração de 18 de maio de 2020 do Consórcio Zema. Em virtude da pandemia do coronavírus, está suspenso o sorteio da Loteria Federal pela Caixa Econômica Federal. O Consórcio Zema, prezando a transparência com o seu cliente, resolveu fazer o sorteio de forma personalizada. Para isso, estaremos utilizando o Globo da Sorte e bolas numeradas de 1 a 9, 0 a 9. Bola 0 Bola 1 Bola 2 Bola 3 Bola 4 Bola 5 Bola 6 Bola 7 Bola 8 E bola 9 Daremos início à extração do primeiro prêmio. Unidade Um Dezena Três Centena Três Unidade Milhar Quatro E dezena Dezena De milhar Quatro Resultado do primeiro prêmio. 44.331 Início 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 da extração do segundo prêmio. Unidade Oito Dezena 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 Oito Centena Três Unidade Unidade De milhar Zero Dezena De milhar Cinco Cinco Resultado do segundo prêmio. 50.388 Início da extração do terceiro prêmio. Unidade Nove Dezena Dezena Zero Centena Quatro Unidade Unidade De milhar Quatro E dezena De milhar Oito Resultado do terceiro prêmio. 84.409 Início do quarto prêmio. Unidade Unidade Dezena Cinco Dezena Centena Centena Seis Unidade Milhar Dois E dezena De milhar Número Seis Resultado do quarto prêmio. 62.659 Início Início Do quinto prêmio. Unidade Oito Dezena Dezena Três Centena Um Unidade De milhar Cinco E dezena Dezena De milhar Número Oito Resultado do quinto prêmio. 85.138 Passaremos agora o resultado geral do sorteio da extração de 18 de maio de 2020. Primeiro prêmio 44.331 Segundo prêmio 50.388 Terceiro prêmio 84.409 Quarto prêmio 62.659 E quinto prêmio 85.138 O resultado geral dos contemplados do sorteio da extração de 18 de maio de 2020 estará disponível no site a partir de amanhã, dia 19 de maio de 2020. Obrigado.